E hoje o esporte confirmou a contratação de Mariano Sosso, novo treinador do esporte, um cara de 42 anos, tem um perfil de ser humano que eu gosto, tem um perfil puxado do que eu gosto, então eu tô botando fé que esse cara pode dar certo. Dudu, o que é que tu achasse da contratação desse cara? Tu chegasse a ver alguma coisa tática dele, enfim, vai e fala. Eu gostei, treinador novo, a questão que o Luquinhas trouxe no fio que ele fez no Instagram, mostrando o extracampo dele, principalmente, as questões dele, da vida dele e tal. Me agradou, eu tive extrema simpatia, sabe, por ele. O que eu mais gostei também foi o fato do esporte sair do mesmo, sabe? Tava cansado daqueles nomes. Guto, Jair Ventura, Inderson, não sei quem, Eduardo e tal. Eu achei massa que o esporte furou a bolha e foi buscar um treinador diferente, sabe? Que ninguém conhecia, ninguém tinha falado dele antes e tal. Se vai dar certo, se vai ser o novo Vô de Roda ou se vai ser um Florentino, a gente não sabe. É esperar que seja o novo Vô de Roda aqui no esporte e tal. Mas eu gostei, sabe, mesmo sem conhecer ao fundo o trabalho dele. Eu gostei mais da aposta em si e do esporte furado a bolha. Questão de jogo dele, o esporte foi coerente, porque o esporte, a semana passada, tinha falado que tava procurando um treinador que era propositivo, é ofensivo e tal. Trouxeram um treinador nessa postura, sabe? Nesses indicadores que a diretoria tinha falado. É um estilo de jogo que a gente gosta de ver, principalmente na ilha, que é um esporte pressionando, um esporte que tem uma marcação mais alta, algo que a gente exige muito aqui nos Vôs. Toque de bola, saída de trás, futebol mais no moderno, volantes que tenham mais capacidade de sair pro jogo e tal. Sabe, indicadores que eu particularmente defendo e gostaria de ver no esporte há mais tempo. E esse treinador, ele tem esse perfil, sabe? Possivelmente ele vai aplicar no esporte e me agrada muito isso, sabe? Agora, se vai dar certo ou se não vai dar certo, vamos ver, né? Só em campo mesmo, pra ele começar o trabalho, vamos ver se a diretoria vai dar as peças pra ele. Quais são os jogadores que a diretoria vai dar pra esse treinador, sabe? Se são jogadores que consigam assimilar o trabalho, que consigam assimilar mais rápido a forma de jogar, sabe? E o estilo de jogo que ele quer ao time. Eu espero isso, sabe? São jogadores que assimilem bem o trabalho e que consigam exercer bem dentro de campo as suas funções, sabe? Mas aí, eu tô confiante, eu gostei. Laudeno, eu queria te ouvir sobre a contratação de Sosso. Então, assim, o pensar fora da caixa do esporte já me agradou muito, né? Em sair de nomes repetitivos, aqueles sempre especulados aqui, os Guto Ferreira, os Daniel Paulista, os Eduardo Batista, se bem que esse vem até bem lá no Horizontino. Então, aí, assim, esses seriam os nomes mais especulados, poderia ser também algo pior do que isso, poderia vir um barroca da vida. Enfim, então, esse pensar fora da caixa ali, buscar no mercado sul-americano, já foi de um bom agrado. E aí, quando você vai ver a história que foi toda essa thread nossa aí, que foi criada pelo Lucas aí no nosso perfil, isso agrada mais ainda, né? Então, traz uma confiança, assim, de que o ano 2024 seja mais proveitoso e no final do ano a gente esteja aqui debatendo numa live o acesso, né? Que é o mais importante para a gente no ano 2024. Sobre o perfil dele, assim, né? Eu, obviamente, não conhecia, né? O nome não me era estranho, até porque eu sou uma das pessoas que acompanho com um pouco de frequência o futebol sul-americano. Então, assim, o nome dele eu conhecia, mas não conhecia o trabalho, os resultados, enfim. E, assim, obviamente, não acompanhava e não sabia como é que ele estava lá pelo Peru. A partir do momento que surgiu o nome, que surgiu da imprensa de fora, para depois ser trazido aqui para o Brasil, aí foi quando fui atrás dos perfis, né? Que falam sobre futebol sul-americano, são especialistas e trouxeram o... A forma como ele gosta de jogar, né? Que é um futebol de propor jogo, ter a posse de bola, isso faz ter marcação alta, ser pouco atacado, né? Tem números que, no futebol peruano, se eu não estiver enganado agora, recentemente, ele tentava... O time que menos recebeu chutes, né? Em direção à barra, o time que mais atacou, né? No recorte do segundo turno, que foi quando o time do Melgar, o antigo time dele, teve uma arrancada e conseguiu até chegar até a Libertadores, né? No campeonato peruano, enfim, a diretoria confiar agora e saber também mesclar o que ela vai trazer com uma nova diretoria de futebol, com o que vai ser indicado pelo treinador. E a gente tem, pelo menos na minha visão, assim, um exemplo de um cara que foi execrado por grande parte da torcida, que foi o Florentino. Eu não acho que fez um trabalho tão ruim ou péssimo como muitos julgam. Acho que foi muito pego no pé pelos gringos que ele trouxe, mas também os nacionais que ele trouxe eram tão ruins quanto os gringos. E os gringos que ele trouxe eram as suas segundas, terceiras ou quartas opções. E acabou ele ficando muito marcado por isso. Eu espero que as indicações do treinador sejam aprovadas e trazidas. Se você aposta num projeto de um treinador de fora com uma mentalidade diferente, eu tenho que, então, apostar também nos jogadores e dar confiança que sejam de indicações dele. E também mesclar com que a diretoria e a nossa equipe de scout, né? Que você exporta uma equipe de scout, meio que reduzida, mas tem, que a gente possa trazer e fazer essa mescla e fazer um time competitivo para que a gente consiga, ao longo do ano, bater os nossos objetivos e chegar ao final do ano e voltar a seriar, que é o objetivo principal. Eu acho que alguns diferenciais, que justamente acho que vocês já falaram todos aí, os que tinham a se falar, tudo isso leva a crer que há uma possibilidade de melhoria, né? Principalmente o fato de furar bolha, né? Porque a gente estava já naquele debate, se vem Guto Ferreira, se vem... Sei lá, nem me lembro mais quem estava na lista, mas um monte de imagens do mesmo, né? E a possibilidade de diferenciar aí com o Sosso. Porém, assim, eu vou falar assim por mim, enfim, acho que eu não estou muito empolgado, mas não é pelo treinador, tá? Não é pelo treinador, acho que vale a pena arriscar sim, mas tendo quem a gente tem por detrás do palco, isso me preocupa demais ainda.